Música Vereadores da Câmara Municipal de Campinas acompanharam a inauguração da urbanização da Praça Jasson Félix dos Santos no Distrito do Campo Grande. Quadra de esportes, academia de ginástica e espaço de lazer para as crianças. Tudo isso agora está disponível para a população do Parque Floresta 3 e 4 no Distrito do Campo Grande. É uma grande área, 12 mil metros aqui, que nós fizemos equipamentos esportivos, plantamos árvores e também fizemos iluminação. Eu falo que cada área dessa que nós entregamos, ela tem três coisas importantes. Primeiro, é a convivência das pessoas, é o local onde as pessoas se encontram, convivem, isso numa cidade grande como Campinas é importante. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e os vereadores, Edson Ribeiro, J. Silva, Campos Filho, Jorge da Farmácia e Marcos Bernardelli, participaram da inauguração, que teve o apoio do vereador Gilberto Vermelho. A área antes era conhecida como Buracão. Estava numa condição totalmente degradada, não se encontrava nas condições do uso da população. E aí a associação de moradores, através do presidente do Erivan, os moradores, tivemos uma reunião no bairro, onde eles solicitaram que fossem feitas melhorias nesse espaço público. E aí nós tivemos uma reunião junto com o prefeito Jonas Donizete e com o secretário Ernesto Paulella, na onde foi definido o que seria construído esse espaço público maravilhoso que hoje aqui nós estamos vendo. O prefeito Jonas Donizete e o vereador Gilberto Vermelho acreditam que a urbanização é questão de saúde pública. E a gente tem a convicção e agora a certeza que isso transforma a vida das pessoas, traz mais qualidade de vida, porque hoje nós estamos vendo o início da inauguração desta praça. Mas perante o período de construção as pessoas já vinham utilizando. Você vê a demanda é tão grande por espaço público que as crianças já vinham ocupando. Então hoje está aqui uma coisa importante para o Parque Floresta, para a região do Campo Grande. Esperamos que isso nós possamos fazer em todos os bairros. Uma área dessa que tem equipamentos de esportes, que tem área para caminhada, as pessoas fazendo alguma atividade física, melhora também a saúde, é uma saúde preventiva, evita doenças. E o segundo ponto também muito importante é a parte de segurança, porque todas essas áreas que nós entregamos, nós entregamos iluminada. Então, aonde antes era um local escuro, agora passa a ter luz, passa a ter iluminação e fica um ambiente mais seguro. O resultado da urbanização trata-se da sintonia entre executivo e legislativo, destaca o prefeito. O legislativo, ele participa junto com o executivo nas decisões da cidade. Então muitas coisas que nós colocamos em prática tem esse apoio por parte do legislativo. No caso aqui, essa obra, uma reivindicação antiga da população, que o vereador vermelho acolheu, lutou por ela, levou a demanda, nós fizemos o projeto e agora estamos entregando aqui para a população. O nome, Jasson Félix dos Santos, é uma homenagem ao morador da região. Os familiares agradecem a menção. Ele foi uma pessoa que, um dos primeiros fundadores do bairro, inclusive, cultivava horta, distribuía o que ele colhia, ele não comia sozinho, distribuía para os vizinhos, sabe, não vendia nada, sempre dividia com quem precisava. E para a gente é uma honra, é uma homenagem muito linda, para a gente, assim, a gente não tem nem palavras, fica até emocionado de receber essa homenagem. O presidente da associação destacou a importância dos moradores de preservarem o local. Espero que a população ajude nós mais cuidar, não destrua a praça, porque se você vê um vandalismo do lado, você tem que corrigir a pessoa. Eu acho que todo brasileiro pensasse assim, na educação eu acho que nós resolvemos mais coisas e um bom diálogo. E aí E aí E aí E aí E aí